Salve, salve galerinha do canal! Então estamos aí trazendo mais um review pra vocês da linha Oji. Hoje eu trouxe pra vocês a Oji 7.2, uma bike de entrada de trilho, uma bike bem massa. Bom, roda a vinheta! Então, hoje estamos trazendo aí o review da Oji 7.2, uma bike muito massa, uma bikezinha equipada com os componentes de entrada de trilha. Estamos aqui, ó, um canhãozão aqui, ó o canhãozão aqui. Oi tio! Então estamos aí, gente, trazendo a Oji pra vocês. Essa bike, a 7.2, ela já é equipada de fábrica com os equipamentos Shimano Alivio, modelo 4050. É muito top esse equipamento. É, como a gente sempre fala aí, nas 27 marchas, é o mais indicado aí pra você que faz aquele pedalzinho de asfalto e trilho e coisa e tal. Por quê? É aquele conjunto de marcha que não vai te deixar na mão nem pra descer e nem pra subir. Não falta marcha nem pra descer e nem pra subir. Então vamos ver aqui, ó, os detalhes dela. Então ela vem com um cassetinho ali, ó, 11.36 na traseira, HG, correntinha Shimano HG, ó, você veja o capricho na construção dessa bicicleta. Câmbiozinho aí muito bonito, ó, Shimano Alivio, pé de vela triplo na dianteira, sistema Rolotec, câmbiozinho dianteiro Alivio. Uma bikezinha muito top. Seguindo aqui à frente, ela tem, ó, como eu falei, ela é fechadona no Alivio, ó, tananá, tananá, muito bonitinha. Ela é equipada com suspensão RockShock XC30, uma suspensão que tem uma leitura muito show, uma sensibilidade muito legal de terreno. E ainda ela já agrega aqui, ó, a trava remota da suspensão, ó. É muito prático pra você aí fazer os pedais tanto de competição quanto recreativo. O legal dessa versão, eu valorizo isso muito, ó, é na construção, ela é equipada com guidões IT, guidão ITM, mesinha aqui, ó, suporte de guidão ITM e o canote de selinho ITM. Isso é muito show, é uns periféricos de alta qualidade. Outra questão também que é um ponto forte dessa bike é o selinho velo padrão 155. Tio, você tá com coceira, tio? Então aí, ó, é uma bicicleta muito top, o grafismo dela é muito bonita, a Oji foi muito feliz no desenvolvimento desse layout, tá? Pneus, ela é equipada com pneu dianteiro e traseiro Kenda Small Block, nessa versão 2.10. Como eu falei que a Oji dimensionou muito bem a transmissão pra um 27 asfalto e trilha, eles também dimensionaram o pneu, um pneuzinho misto que você pode tanto rodar no asfalto quanto você pode rodar na trilha, que você não vai ter perca de tração e também não vai ter muito arrasto. Ou seja, é uma bike muito bem feita. Outra questão, a Oji traz pra você, que for um proprietário desse canhão, que na série, a partir da 7.2, a Oji te fornece um ano de seguro gratuito da bike. Isso é por conta da Oji. Então, assim, é um ponto forte do fornecedor, é uma coisa que tem que valorizar na venda também. É uma bike que eu indico. Preço de venda do brinquedo? Tio, qual que é o preço de venda do brinquedo? Ô, louco, tio. Preço fornecido pelo cliente? R$ 4.299, isso. Coisa boa! É isso mesmo. Então aí, ó, por R$ 4.299, você já tem uma bike de entrada de trilha. Então, estamos aí, voltando com nossos reviews. Tio, nós vamos trazer uns canhão novo aí essa semana, né, tio? Coisa boa, o tio foi lá pra Itatiba, coisa nova. Olha aí a nossa loja aí, ó, 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 ó. Tio, dá aquele recadinho pra fomentar o nosso canal aí. Like no vídeo, se inscreva no canal, valeu, falou! Adeus! E aí E aí E aí E aí